Fala, galera! Aqui é o professor Matheus Jucá, de matemática. A gente vai agora resolver uma questão bem interessante envolvendo proporcionalidade de geometria espacial. Vejamos o que nos diz a questão. Uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita base de massa, ela prepara uma porção com a qual produz 50 docinhos maciços de formato esférico, com 2 centímetros de diâmetro. Um cliente encomenda 150 desses docinhos, mas pede que cada um tenha formato esférico com 4 centímetros de diâmetro. A cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita base de massa necessário para produzir os docinhos dessa encomenda. Quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender esse cliente? Então vamos lá. Ela produz com uma receita 50 docinhos, 50 docinhos, que tem um formato esférico com 2 centímetros de diâmetro. Ela quer produzir 150 docinhos com um formato esférico justamente de 4 centímetros de diâmetro. Ela vai triplicar a quantidade de docinhos. Então só por triplicar a quantidade de docinhos ela já tem que triplicar a receita base. Então ela vai pegar a receita base e vai multiplicar por 3. Só que ela vai dobrar o diâmetro do docinho. Só que ela dobra o diâmetro. A quantidade de material que ela usa é proporcional ao volume. Ao duplicar uma medida linear, o que é que acontece com a medida volumétrica? Ela é duplicada 3 vezes. Então você vai multiplicar por 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo. Então ao duplicar a medida linear, eu multiplico por 2 ao cubo o volume do docinho. Então no final a receita base ela vai ter que ser multiplicada por 3 vezes 2 ao cubo, que é 3 vezes 8, 3 vezes 8, 24. Então ela vai precisar de 24 receitas base, que é justamente o que nós encontramos na alternativa E. Com isso nós concluímos essa resolução e eu volto a te encontrar na próxima oportunidade. Até lá.